Presidente da República nomeia o juiz Bernardino Delgado para integrar o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Bernardino Delgado já vinha exercendo desde 2017 o cargo de presidente do referido órgão judicial, possuindo já um vasto currículo e experiência. O juiz passa assim a integrar a nova composição do SSMJ, juntando-se aos quatro membros já indicados pelos magistrados judiciais. De acordo com a Constituição da República, o Conselho Superior da Magistratura Judicial é composto por nove membros, sendo um juiz designado pelo presidente da República, quatro cidadãos de reconhecida probidade e mérito, que não sejam magistrados nem advogados, eleitos pela Assembleia Nacional e quatro magistrados judiciais eleitos pelos seus pares.